Like, eu quero bater uma meta nesse vídeo aqui de mil likes, será cara? Mil likes nesse vídeo? Vamos ver, quero ver, quero ver, mil likes nesse vídeo. Fala nação Azulina, CS Apple, vou fazendo um vídeo aqui pra vocês. Galera, muitos assuntos, muitos assuntos, como eu prometi, iria atualizar vocês, deixar vocês atualizados de tudo o que está acontecendo nos bastidores do CSA. Falo em renovação de jogadores, renovação de comissão técnica. Ontem tivemos o lançamento do novo Mando Sagrado pra temporada 2019, ficou linda, top, top, fora de série. E também queria falar sobre um assunto polêmico desse cidadão aí. Pois é, velho, esse cara, esse cara fala muita bobagem, muita bobagem e não é de hoje com relação aos times do Nordeste. E, em especial, ao Fortaleza e ao CSA. Presta atenção nesse vídeo que vocês vão ver a minha opinião sobre isso. E, lógico, principalmente sobre o CSA. Vamos lá. Galera, vamos começar pelo lado bom. Vamos falar sobre ontem, lançamento do novo Mando Sagrado. Presta atenção, presta atenção nessas camisas. Top, top de linha. Não é difícil fazer camisas bonitas com as cores azul e branco, ou menos. Mas, os caras capricham. Fica top mesmo, né? Top, topzera, topzera daquela que você veste. E essa aí, ó. Essa aqui é pra galera viajar, chegar nos aeropostos com essa beca aí. Presta atenção que camisa da porra. Gente, essa camisa eu vou usar ali ano novo, velho. Na virada do ano. Essa camisa é simplesmente fora de série. Top, top, top das tops. Tem essa também laranja muito linda, muito linda mesmo. E essa aqui é o manto, né? É o uniforme número um que vai vestir os jogadores na primeira parte do ano. TALÉ, TALÉ, TALÉ! TALÉ, TALÉ! TALÉ, TALÉ! TALÉ, TALÉ! TALÉ, TALÉ! Então, são camisas realmente top de lindas. O CSA lançou ontem uma festa muito bonita, reuniu lá muita gente, muita gente mesmo, e ficou muito massa. Aproveitando também ontem, o Rafael Tenório no seu discurso. O Rafael Tenório disse, olha, estão dizendo aí que o CSA vai subir e vai cair. O CSA não é balão, não. O CSA é um tipo de tradição. O Rafael Tenório, para vocês que não sabem, é o cara que pegou o CSA junto com o Raimundo Tavares. Na verdade, quem convidou o Rafael Tenório para ser presidente do CSA foi o Raimundo Tavares. Então, o Raimundo Tavares já estava lá e disse, olha, vem para cá, que aqui a gente vai acabar com essa mazela, com esse jejum que a gente está de títulos aí. E vem para cá, chamou o Rafael, chamou mais alguns parceiros e fez essa cúpula que pegou e levantou, reergueu o CSA, botou o CSA no seu lugar de origem, que é a Série A. Então, o Rafael Tenório, comandante desse barco, quando ele chegou, ele disse, olha, vou subir o CSA, vou subir, nem divisão a gente tinha ainda. Vou subir o CSA e, presta atenção, em dois anos o CSA vai ser um case de sucesso no Brasil. Certo? Case de sucesso, galera, case de sucesso, já está dizendo, é um formato, é um projeto que deu certo. Então, chama-se case de sucesso. Tem umas vertentes aí que eu não vou me alongar sobre isso, mas o próprio nome já disse, é um case de sucesso, é o CSA, que se tornou um case de sucesso no Brasil em dois anos. Em quatro anos, o CSA, ele prometeu, ele disse que em dois anos faria do CSA um case de sucesso e fez que em quatro anos ele vai fazer o CSA uma referência de gestão no Brasil, um clube referência de gestão no Brasil. Então, já estamos no terceiro ano, ele colocou o CSA na primeira divisão e hoje a gente espera mais um ano aí para ele virar uma referência de gestão no Brasil. É uma referência empresarial. O Alfredo Amor é um grande empresário aqui de Alagoas, do Nordeste, é um grande empresário. O cara que começou do zero e as empresas dele bombam. E trouxe esse tipo de gestão para o CSA. Ontem ele falou, daqui a mais dois anos o CSA vai ser referência de gestão no Brasil, de gestão esportiva no Brasil. E daqui a três anos, o CSA na Série A, vamos ter a nossa arena. Quem não conhece pode dizer, o cara está falando isso da boca para fora, em discurso. Mas não, tudo que ele fala, ele faz de tudo para cumprir e as coisas geralmente acontecem, entendeu? Então, quando você ouve o Rafael Tenório falar de daqui a três anos o CSA permanecer na Série A, ele faz um estágio, pode anotar, pode anotar, pode anotar que tem tudo para ser verdade, entendeu? Ele tem tudo para acontecer e a gente está aqui. Ele tem prometido muitas coisas e tudo acontece. Então, por que isso não pode acontecer, entendeu? E planejamento, estratégia, o cara tem. O cara é um grande gestor. Ele pegou uma equipe foda e botou lá no CSA para tocar o negócio e tudo está dando certo, graças a Deus, entendeu? E mais com a torcida dessa que a gente tem, a torcida que nunca abandonou um time, mesmo estando na segunda divisão do estadual, a gente lotava os estágios e, porra, o CSA tem tudo para ser uma potência mesmo no cenário brasileiro. Aproveitando também, ontem o Rafael Tenório anunciou a contratação desse cidadão aqui. Bruno Reis era do Esporte Interativo e agora está fazendo parte do CSA na questão do marketing, da comunicação. É um cara que eu admiro muito, Bruno Reis. Parabéns, parceiro, sou seu fã. Você é um cara que representa o Nordeste, representava o Nordeste no Esporte Interativo e hoje faz parte do CSA. A partir de ontem, você já faz parte do CSA e seja muito bem-vindo. Você é um cara, fora, todo mundo é seu fã, cara. Que todo mundo respeita você e o seu trabalho. Você é um defensor do Nordeste do Brasil e tem o respeito de todos. E muito, muito boa sorte, muito boa sorte que você tem competência para desempenhar um bom papel no CSA. E seja muito bem-vindo aqui. Um abraço da nação azulina para receber você com todo o carinho que você merece. Renovações. Renovamos, primeiramente, com a comissão técnica. Eu já falei no início da semana que o Rafael Tenório tinha prometido que já estava fechado com o Marcelo Cabo e toda a comissão técnica. O perfeito concretizou aquilo. A gente antecipou lá que já estava fechado, porque o Rafael Tenório tinha dito. E depois ele fechou realmente. Em seguida, fechou com o Leandro Souza, nosso zagueiro, nosso xerife. Certo, galera? Nosso zagueiro, nosso xerife aí. Fechou. E muito boa essa renovação do Leandro. Ele é um cara que a gente gosta muito. Veio lá da Série D. Todo respeito ao nosso xerifão, Leandro Souza. Depois fechou com o Rafinha. Rafinha, nosso lateral esquerdo. Um cara também que veio com a gente lá da Série D. Chegou aqui na Série D e fechou também com a gente. Queria muito que fechasse também com o Rafinha, com o Leandro Souza. Tem uns caras... Da galera que veio da Série D, falta só fechar com o Didira, certo? A questão do Didira, Daniel Costa... É o seguinte. Os caras já sentaram, já falaram as posições dele, o quanto queriam. Isso aí já está explícito para a diretoria. E a diretoria está fazendo contra-proposta. Está naquela fase de negociação. Até porque o Didira tem proposta. O Daniel Costa tem proposta também. E tem esse cara aqui, que um paparazzo azulino me enviou. Paparazzo azulino me enviou essa foto aqui, ó. Do Celsinho. Ele e o Raimundo Tavares. Um de frente para o outro. Com papel na mão. Com papel entre eles. É a caneta ali. O Raimundo Tavares dizendo, é aqui que você quer assinar. E o Celsinho pensando. E de testemunha, uma Hilux. Presta atenção. Essa Hilux sabe. Sabe. Se fechou ou não fechou. Se assinou ou não assinou com o Celsinho. Só a Hilux sabe. Vamos procurar essa Hilux. Que ela tem informações secretas dessa transação, dessa negociação entre o Raimundo Tavares e o Celsinho. Galera, vamos falar agora desse cidadão aqui, velho. Esse cidadão, mano, é um pau no... É um otário. Um Zé Mané, lá da Fox Sports. Chama-se Fabio Sormani. Fabio Sormani, você é um otário. Um Zé Ruela. Babaovo dos times do eixo. É isso que você é, parceiro. Você é isso, cara. Porque quando você vem dizer que o Fortaleza precisa se conformar com a Série B, que não precisaria ir para a Série A, porque precisaria se contentar em jogar a Copa do Nordeste e Série B, você é um palhaço. Você é um idiota. Você não respeita a torcida do Fortaleza. Quando você vem dizer que o CSA precisa se contentar com a Série B, que o CSA vai bater e voltar, você é um palhaço. Você não respeita a instituição, a instituição do CSA e não respeita essa massa aqui de torcida que o CSA tem. São milhões de torcedores do CSA espalhados aqui em Amagoas e no Brasil e no mundo, certo? Porque a gente recebe aqui nesse canal, humilde canal aqui, muitas mensagens de gente que está fora do Brasil acompanhando aqui o nosso azulão. Então respeita, cara. Você só dá valor aos times do eixo, cara. Presta atenção. Você faz um programa nacional, otário. Você faz um programa nacional. Você é jornalista, cara. Você não é torcedor. O torcedor tem direito a falar bobagem, falar besteira às vezes porque é torcedor e fala na paixão. E você não. Você é um jornalista, certo? Você é até torcedor, lógico, você torce por um time, mas você, na hora do seu ofício aí, você tem que emitir uma opinião serena, sincera e sem paixões, entendeu? Você é um cara que discrimina o Nordeste quando você diz que os nordestinos, os times dos nordestinos precisam ficar jogando entre eles. Você é um separatista, você quer separar o Nordeste, os times do Nordeste do restante. Quando você diz, pra que Fortaleza na Série A? Pra que o CSA na Série A? Pra que o Ceará na Série A? Você fala isso, velho. Você está discriminando, cara. Por que não? É o Brasil. Somos brasileiros, otário. Somos brasileiros e merecemos estar em qualquer lugar do Brasil, disputando campeonatos de todas as séries. Por quê? Conquistando. Não foi na canetada, seu Mané. Como o Fluminense, por exemplo, que subiu da C pra B na caneta. E vocês ficam tudo caladinhos aí porque são baba-ovo dos times do Eixo, cara. Vocês, certo? Eu respeito, sabe quem? Os sulistas. Os caras lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Santa Reina, são os caras que são bairristas, sim. Todos somos bairristas, certo? Mas os caras não desrespeitam outros times do Nordeste, por exemplo. Mas, velho, esses caras aí do Eixo, velho, do Rio e São Paulo, são os maiores babacas que existem. Eu assistia muito esse programa porque gosto do Benja. O Benja é um cara do Paul Vano, entendeu? Que está ali e tal. E é um cara que eu gostava. Mas, pela participação desse sujeito aí, bicho, desse Fábio Sorvani, parei de assistir isso aí. Não assisto nunca. Já faz um tempo, recebi um vídeo dele falando essas bobagens aí. E estou aqui expressando e dizendo para você, mas o Lino aqui está dizendo para você, que você é um grande otário, um babaca, um Zé Mané, certo, cara? E você vai ter que engolir, cara. Você vai ter que engolir o CSA e o que eu vou atualizar na série A. O Ceará vai ter que engolir o Ceará, vai ter que engolir o Bahia na série A, porque você é um Zé Mané, certo? E eu faço questão de passar isso na sua cara ano que vem. O CSA vai se manter. Outros filmes do Nordeste vão se manter na série A e você vai ter que engolir a sua língua, seu Zé Mané. Galera, é isso aí. Mais informações a gente vai passar em um vídeo que a gente vai fazer aí no início da semana. Tamo junto. Azulão é série A e tem que respeitar o maior de Alagoas. Um abraço a todos e quem todos com Deus. E aqui é Azulão e o Otange. Porra! Tchau! 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 Tchau!